E neste 13 de junho, dia de Santo Antônio, a Igreja Católica celebrou a tradicional Missa Campal. Acompanhe. Os fiéis católicos celebram o dia de Santo Antônio comemorado em 13 de junho com a tradicional Missa Campal, que foi realizada em frente da igrejinha que tem o nome do santo no centro de Três Lagoas. A missa marca o início das festividades da cidade, já que o santo é padroeiro do município. A celebração foi liderada pelo padre Rogério Gomes, pároco da catedral, que explica por que o santo atrai tantos devotos até hoje. Primeiro, creio que pela referência que Santo Antônio tem na tradição católica. Ele foi um grande pregador do Evangelho e através das suas pregações, inúmeras conversões aconteciam. E é uma das mais rápidas canonizações da igreja. Em apenas um ano depois de falecido, ele já é decretado santo pela igreja, porque em vida muitos milagres foram atribuídos a ele. Então a graça sempre o acompanhou e ele sempre foi essa referência da fé católica. E depois em Três Lagoas, porque aqueles que primeiro aqui chegaram trouxeram essa devoção. Então a presença da fé católica, a presença da devoção a Santo Antônio, sempre foi marca registrada do nosso povo traslagoense. E assim continua até hoje, tanto que a nossa igreja completa 100 anos hoje, então nesta certeza de que é um sinal da presença de Deus que acompanha a cidade de Três Lagoas. E a devoção a Santo Antônio é sinal desta fé. A missa tradicionalmente reuniu autoridades e muitos devotos. Com uma vida de generosidade, de devoção aos pobres e a fama de casamenteiro, faz do Santo Antônio uma figura venerada. Faz muitos anos que eu tenho devoção com ele, todo ano eu venho aqui nessa missa, acho muito bom. A minha mãe já era devota dele, mas ela morreu e eu fiquei no lugar. Ele é um santo que faz muita coisa pelos pobres, muito milagroso, muito sábio, então é por isso que eu agora estou nessa também. A celebração da missa campal abre a agenda das festividades do aniversário de Três Lagoas. O prefeito Ângelo Guerreiro também participou do evento e comentou sobre as festividades da semana. Podemos, junto, nós estarmos aqui em mais uma comemoração de um aniversário de participação política da nossa querida Três Lagoas. 109 anos participando junto no decorrer desses sete anos de missão, missão não 100% realizada, mas com dever, principalmente nas partes dos grandes gargalos de missão 80% cumprido. No fim da missa, os devotos receberam o tradicional pãozinho de Santo Antônio, que faz parte do rito católico. O pão é sempre um sinal de bênção, de partilho. Santo Antônio, como franciscano, ele termina a sua vida como franciscano, iniciou como agostiniano, depois migra para a congregação dos padres franciscanos. O pão sempre é um sinal do acolhimento aos mais pobres, aos mais necessitados. E Santo Antônio sempre, em toda a sua vida, cativou esta presença no meio da comunidade mais simples e dos mais pobres. E um detalhe importante, até a questão do bolo de Santo Antônio, porque tem essa fama do casamenteiro, né? E a fama se dá muito porque Santo Antônio auxiliava muito das noivas, das jovens que queriam se casar, através do auxílio com os dotes, na época era necessário. Então, como ele era aquele que contribuía, auxiliava, acabou também ficando a fama do casamenteiro. Por isso, o bolo e o pão de Santo Antônio.